E aí rapaziada que assiste o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês, mas antes disso uma aquele recado rápido, esse final de semana meu irmão é o final de semana das peças no Rio de Janeiro, na sexta-feira dia 14 tem o Selva Jogos no Shopping Center do Meia, no sábado dia 15 o tradicional Castelo das peças lá na Tijuca, e o Selva Jogos também vai fazer um evento no dia 15 lá no Topshop em Nova Iguaçu. E pra fechar no domingo dia 16, o pessoal do Clube IBGE faz um evento lá no terraço do Imperator, também no Meia, ou seja, o Meia era agora que domina tudo meu amigo. Antes de começar as perguntas de hoje eu quero falar sobre a Comic Con XP, eu quero dar parabéns pra Galápagos Jogos que botou um stand meu amigo no meio dos big players, era Netflix do um lado, HBO do outro, enfim, tava a Galápagos no meio dos grandes, em um stand maneiríssimo, com dois tipos de ações, uma onde tinha um muro de escalada que a galera tinha que subir e tocar a sineta lá em cima, que simulava o Attack on Titan, jogo da editora que foi lançado no evento, e a outra ação era aquelas bolas pra tu dar um soco, que era pra anunciar o lançamento do Kick-Ass ano que vem. E sem contar um outro espaço da feira que a Galápagos usou pra demonstrar todos os seus jogos. Bárbara, Iris, Yuri, meu irmão, cês tão de parabéns. E também quero dar parabéns pra Redbox Editora, que tava lá com jogos de outras empresas e, meu irmão, vendeu todos os Welcome to the Dungeon. A galera participou das ações dentro do stand, meu amigo, e levou tudo. Então parabéns pro Pop e pra Fabi, que botaram o stand lá e, meu irmão, sensacional. Eu também não posso esquecer de agradecer a Nerd Offline, se não fosse o apoio de vocês, não teria como o Aftermath e ir pra CCXP. Bem, e como que foi a Comic Con XP pro Fabrício? Cara, não vou negar que eu não sou esse nerd que sabe das coisas todas. Nome de ator, nome de filme, quem tá passando, não sei nada. Eu só gosto muito do assunto. Então pra mim, foi uma ótima experiência pra conhecer, porque foi minha primeira vez na Comic Con. E como arquiteto, eu pirei nos stands. O stand da Disney, onde eram vários containers que atravessavam de um bloco pro outro, foi sensacional. E a Globoplay, que meteu uma plataforma de petróleo lá dentro. Cestão de parabéns, ficou bem bacana. Também achei muito legal o palco do YouTube, onde ele colocava vários creators fazendo conteúdo ao vivo. E eu curti muito isso, porque essa proximidade com os criadores de conteúdo do YouTube ajuda a gente a oxigenar a mente e criar novas coisas. Mas agora vamos falar da parte bacana. Pra quem acompanhou a live do Coelho na sexta-feira antes do evento, viu que ele passou um perrengue na estrada. Ele entrou numa lá com o Optimus Prime, meu amigo, e um caminhão cegonha, cheio de vã em cima, virou na frente dele, deixando ele parado no maior tempão. Acabou a bateria do carro, foi só perrengue. Mas este chega aos 50 minutos do segundo tempo do domingo, último dia da Comic Con XP. A gente foi pro estacionamento e tava aguardando as coisas no carro. De repente passa um uno verde, com a senhorinha dirigindo, cheio de criança dentro. O carro passou por trás de mim, não tô nem ligado, o coelho tá do outro lado e ele abre o olho e manda. Eu não acredito nisso. Meu amigo, por algum motivo que a gente não sabe o porquê, a coroa achava que a saída do estacionamento era dentro de um barranco, cara. E quando eu virei, meu amigo, o uno tava com uma roda balangando, quase caindo num barranquinho de um metro e meio no máximo. E as crianças chorando. A gente larga o carro, vai correndo, eu abro a porta de trás, subo pra fazer um contrapeso. O coelho não sabe se sobe comigo, se empurra o carro, enfim, começou um desespero. As crianças chorando, a coroa querendo sair do carro, eu pedindo calma. Até que chegou mais uma rapaziada pra dar uma moral no contrapeso. E um cara, meu irmão, que salvou a noite. Ele pegou o para-choque, o eixo, meu irmão, levantou junto com o nosso contrapeso, a coroa deu ré e colocou o carro pra trás. Um final épico pra uma Comic Con que eu achei mais ou menos. Depois dessas emoções, a gente foi pra Lourdes, comeu hambúrguer, trocou ideia com os amigos. E aí, cumpade, começa a minha saga pra voltar ao Rio de Janeiro. Pra começar, o Uber tava baratinho, 23 reais. Fiquei até assustado. Mas quando eu cheguei no guichê pra comprar passagem pro Rio de Janeiro, tava lotado. E antes que você queira vir bater em mim no coelho, que a gente devia ter comprado passagem de avião, isso tudo, a gente só conseguiu resolver todas as pendências pra ir pro evento na semana. Então não teve como a gente se programar. Mas qual foi o grande problema? Teve show da Ivete Zangalo, Comic Con Bombando e vários eventos musicais pela cidade. Era um monte de carioca querendo voltar pra casa naquele ônibus de meia-noite. Mas o problema nem foi esse. Várias pessoas compraram online e quando foram tirar os bilhetes, sobrecarregaram o sistema da Mini 1. Que é o mesmo sistema da Cometa e da Expressa do Sul. Ninguém conseguia comprar e nem imprimir passagem. E tinha ônibus saindo com pouca gente dentro, porque a galera tava lá em cima querendo pegar o bilhete. E aí que a chapa esquentou. Quando tudo voltou ao normal, todo mundo que tinha pegado o ticket e não conseguiu embarcar, foi realocado nos ônibus mais próximos. E aí o Fabrício, que não tinha comprado o bilhete, meu amigo, foi ficando, foi ficando, foi ficando. E só sobrou passagem pra seis e meia da manhã. Eu fiquei de onze às seis e meia esperando o meu ônibus. Chega o ônibus, a gente embarca, vai embora. Paralisação dos caminhoneiros em barra mansa na descida da serra. Só alegria. Desce a serra, Avenida Brasil, uma hora e meia parado por causa das obras do BRT. Só sucesso. Eu levei quinze horas pra chegar em casa. Se eu fosse pra Essen, eu levaria menos tempo. A Comic Con XP valeu por encontrar os amigos, por fazer novas amizades e ficar com orgulho da Galápagos e da Redbox lá dentro bombando. Que vem a edição de 2019 e que eu consiga fechar os patrocínios antes pra comprar uma passagem de avião e uma estalagem maneira pra ficar. Chega de papo e vamos pras perguntas de hoje. Fabrício, qual é a importância das vitórias? A experiência vale a pena ou a vitória é necessária? Se a vitória fosse necessária, meu amigo, eu já tinha abandonado isso tudo. Quem acompanha o Aftermath no Instagram, toda semana eu coloco os resultados das partidas que eu joguei na semana anterior. E se você for ver lá, eu perco mais do que ganho. Então pra mim o que vale é a experiência de estar com os amigos ali, jogando, comendo, tomando a Coca-Cola. Isso pra mim é o que importa. Mas é óbvio que quando a gente ganha, a gente dá uma zoada no amiguinho. Fabrício, boa noite. Boa noite. Minha família só gosta de Dixit. O que eu faço? Qual é a sugestão pra uma anoitada de jogos? Cara, que bom que sua família gosta de Dixit, né? Tem família aí que não gosta de nada. Mas a dica que eu vou te dar é mantendo esse nível. Não vai pegar um Lisboa e botar na mesa e achar que todo mundo vai gostar de uma hora pra outra. Aqui em cima vai ter o Top 10 Family Games e o Top 10 Party Games. Nessas duas listas aí, meu amigo, tudo que você pegar ali vai ser sucesso pra jogar com a sua família. Mas lembre-se, vai devagar. Não se empolga porque eles gostam de jogos de tabuleiro e tenta socar coisa pesada neles não, porque não vai dar certo. Quanto vale a pena comprar um usado ao invés de um novo? Sendo que um jogo se encontra disponível no mercado. Cara, eu vou te ser bem sincero. Eu sempre opto por comprar um novo. Lacradinho. Mas se a grana tá apertada, vale a pena você procurar no leilão do Ludopédia e ver se acha alguma coisa bacana. Mas pra mim, um jogo usado, ele tem que estar ali pelo menos 30% mais barato do que um jogo novo que esteja disponível no mercado. Porque quando o jogo tá out of print, meu amigo, o jogo usado tá valendo uma grana pesada. Então acho que você tem que ponderar aí o que vale a pena pra você. E lembre-se, é um jogo usado. Não vai comprar achando que todas as peças vão estar bonitinhas, sem nada descascado, não. Se você quer um jogo sem nenhum defeito, compra um novo. Fabrício, eu queria saber como foi a sua carreira no Magic. Meu amigo, eu faço parte daquela geração que ficava na porta da loja esperando ela abrir, sair na porrada pra comprar um booster de Fallen Pyres. E torcer pra vir uma Hinto Turc. Mas enfim, foi desde o início do Magic ali no Brasil até 98. E 97 meio que foi o meu auge. Não preciso nem dizer que eu não passei pra faculdade pública, né? Mas em 98, quando eu comecei a trabalhar sério, não era mais estagiário, eu tive que parar com o Magic. Porque simplesmente eu não tinha tempo de continuar jogando no ritmo que eu jogava e me dedicar aos campeonatos. E entre os campeonatos tops aí, a única coisa que eu consegui bacana foi um top 8 no Pro Tour Qualify Paris, de 96 ou de 97, se eu não me engano. E em 98, durante o Pro Tour Rio, eu decidi me aposentar. Falta e meia, eu jogo com uma rapaziada aí, um commander de leve e tal, mas nada muito sério. Fabrício, me ajuda a dar uma freada no consumismo, pois tá saindo muito jogo e a carteira não tá aguentando. Realmente, tá saindo muito jogo aí. Mas o que eu te recomendo é, vá conhecer os jogos. O que não falta é review no YouTube e loja com esses jogos na coleção pra você poder jogar e ver qual é. Então, se você tá na dúvida, meu amigo, usa essas opções aí. O excesso de cuidado com o jogo é frescura? Como cuidar do mofo? Sobre o mofo, vá lá no Conselhos Lúdicos 1. Eu falo sobre isso lá. Sobre cuidado com o jogo ser frescura? Eu não acho não, cara. Cada um tem o seu jeito de lidar com os seus jogos. Tem um amigo meu que mora no meio da Flávia da Tijuca, que ele tem um zip grandão que ele coloca o jogo dentro e fecha e tira todo o ar. Porque a umidade lá é absurda. Então isso não é frescura. É um cuidado que ele tem que ter com o jogo dele. Eu só vejo que tem problema quando o cara deixa de guzar o jogo porque não quer gastar o jogo. E tem uma galera que faz isso. Prefere o jogo no armário do que o jogo na mesa sendo jogado. E isso eu não acho legal. Teve uma vez que eu tava jogando uma partida de Terra Mística e a mesa era pequena, então tava muito apertada. Aí um amigo meu pegou um copo de Coca-Cola e botou no espaço que sobrava na mesa. Aí eu falei que não rolava, cara, que ele tinha que tirar o copo dali. Mas não foi pelo medo de cair e estragar as peças. Porque se ele estragasse as peças, ele comprava outro jogo pra mim sem problema nenhum. A questão é que o jogo ia acabar na hora e a gente não ia continuar curtindo o jogo. Então tenha cuidado com os seus jogos porque ele é um patrimônio seu. Mas lembre-se, a função dele é ir pra mesa e ser jogado. Vamos pra última pergunta de hoje. Fala Fabrício. Fala Cupad. O que você acha do Sprint and Play? Já fez algum? Primeiro vamos explicar o que é o Print and Play. Print and Play é uma coleção de arquivos que você imprime e monta um jogo. Eu não tenho paciência nenhuma pra isso. Toda a minha habilidade manual de cortar, recortar, colar, ficou lá na faculdade de arquitetura. Então jamais eu vou pegar arquivos de um jogo que eu goste e imprimir e fazer. Mas eu conheço muita gente que pegou arquivos de jogos que já estão out of print, imprimiu e fez a sua própria cópia. Até aí problema nenhum. Eu só não acho bacana quando você pega arquivos de um jogo que está no mercado e faz uma cópia dele pra você. Eu não acho que é pirataria, não acho nada disso. Eu só penso que se você fizer isso, você não está incentivando o cara que fez o jogo a continuar fazendo os jogos. Então no caso de jogos existentes no mercado, eu não sou a favor. Mas de jogos pra play testar, jogos que estão out of print, senta o dedo e vai ser feliz. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e procura por AftermathBG e segue a gente. Muito obrigado a vocês que mandaram as perguntas por direct message e fez esse programa acontecer. Inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais!